Olha buracos, 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 esse desfraiado, fala uma coisa da Antártica, né? É meu caminho, ou a Antártica ou o desfraiado, meu Jesus amado. Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tem buracos, tem buracos, tá brigando pra chegar, tá brigando pra chegar. Esses buracos do desfraiado estão deixando a população pau da vida, vamos ver. Olha aí amigos, é o Tonabronca do Cadeia neles, aqui na rua Clarindo Epifânio, opa, buraco cirurgicamente aberto aí. Aí ó, a população não aguenta mais, opa, água de novo, água de Cuiabá, vamos resolver direito esse assunto aqui, né? Clarindo Epifânio, creche Glaucia Maria, não tem como errar, rota do aeroporto, olha lá ó, passando aviãozinho ali. Água de Cuiabá, olha aqui ó, todo mundo cortando pneu nesse buraco aqui ó, ali ó. Vocês cortam cirurgicamente, ao invés de cortar de um jeito assim ou assim, pega uma máquina, ainda é possível que essa máquina não tenha um ângulo. Vocês cortam assim, pra quê? Pra que corte o pneu da população e olha lá ó, carro parado ó, pneu cortado. Olha aí ó, ninguém aguenta mais ó, o pessoal tem que desviar na contramão, vai acontecer acidente, vai dar merda. A população, vamos processar essa concessionária que não sabe trabalhar, olha aí ó, águas de Cuiabá, ninguém aguenta mais ó, ninguém aguenta. Olha lá ó, lá na frente, ali, aqui, ali, lá na frente ó, é o Tonal Bronca do Cadeia neles, Clarindo Epifânio da Silva, despraiado. Prefeito, pelo amor de Deus, conversa com esse povo aí, Ministério Público, olha aí ó, tá na cara Ministério Público, vamos resolver essa situação aí ó, aí ó, tem que parar, porque senão corta o pneu. É o Tonal Bronca do Cadeia neles.